Ibiza 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eita 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 Explode Light 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Oh, yeah Let me hear you scream Here we go I wanna see you sweat Make some motherfucking noise Let me hear you scream Make some motherfucking noise Let me hear you scream Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não fico, não fico, não fico. Não fico, não fico, não fico. Where I is the techno, techno Let me hear your scream! Make some motherfuckin' noise Nobody listen to techno Romeo, dance 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 Tchau. 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 W dalszym ciągu wielka klima. Czas okręci. came inow the human soul is just screaming to be set free. So, how can we achieve this? Well, I found that what really works for me Is to just shut the fuck up and dance Go! 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?